Aê, aê, rã, Robinho destaque na voz, vê se tá bom de açúcar, nenê E o Fer, e o Fernando, né, tudo que life problema É o Sony Proz, sem aperreio MC, MC Kevin do Recife, a nota placa vai Estilo, estilo, cama, solta, gueto do barraco espelhado Ela viajou dos quatro, também frate pra caralho Tá querendo uns maloca, o Tom Brota na base Vou jogando essa raba aqui, eu te mostro a sacana É que ela tá viciada, nos pirra louco, magrinho E na hora do amor, ela falou mesmo assim Eu sou viciada em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca Em mente, sete, sete, soca, foca, fode, 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 foda, solta essa piroca Em mente, sete, soca, foca, fode, 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 foda, solta essa piroca Tu quer sentar, senta, tu quer sentar a bença Psicopata no amor, ela faz toda a diferença Tu quer sentar, senta, tu quer sentar a bença Psicopata no amor, ela faz toda a diferença Aê, aê, vê se tá bom de açúcar, neném, essa tá o mel, hein Eu sou venciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou venciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mente Sete, sete, soca, foca, fode, 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 fode É só ter essa piroca em mente, sete, soca, foca, fode, 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 fode É só ter essa piroca em mente Não tem jeito, bagulho, bagulho, gol, ganho Rini, o beat, só rola teu nome Estilo, estilo, cama, sota, dentro do barraco espelhado Ela viajou dos quatro, também fode pra caralho Tá querendo uns maloca, o Tom Brota na base Vou jogando essa raba que eu te mostro a facanada É que ela tá viciada nos pirra louco magrim E na hora do amor ela falou mesmo assim E na hora do amor ela falou mesmo assim Eu sou venciado em sexo, então pode fazer assim Eu sou venciado em sexo, então pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mente Sete, sete, soca, foca, fode, 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 fode Foda, é solta essa piroca em mente Você quer sentar, senta, você quer sentar a benção E se copata no amor ela faz toda a diferença Você quer sentar, senta, você quer sentar a benção E se copata no amor ela faz toda a diferença Eu sou viciado em sexo, não pode fazer assim Mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mente Sete, soca, foca, fode, 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 foda, é solta essa piroca em mente Sete, soca, foca, fode, 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 foda, é solta essa piroca em mente Acessa agora no Youtube, onde eu gosto, DJ Diago de Dora TV A mídia aceita, meu amor